10 Benefícios da Canela Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e clicar no sininho ao lado, para receber as notificações de vídeos novos, dessa forma você receberá todas as novidades sempre. A canela pode ser usada como planta medicinal, porque possui propriedades que melhoram a saúde do indivíduo. Canela é um tempero muito poderoso, que foi usado medicinalmente por milhares de anos em todo o mundo. É usado por tantas culturas por causa de seus benefícios para a saúde, para não mencionar o seu sabor doce e picante, que é tão usado em uma grande variedade de receitas. No vídeo de hoje, apontaremos 10 razões para você incluir canela na sua dieta. 1. Controla o diabetes A canela tem grandes benefícios para os diabéticos, pois ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue e melhora a sensibilidade do corpo à insulina, um hormônio essencial para manter os níveis de açúcar estáveis. 2. Fonte de antioxidantes A canela é considerada, a especiaria com maior concentração de antioxidantes. Devido a isso, é capaz de reduzir os danos causados pelos radicais livres além de desacelerar o envelhecimento. 3. Protege o cérebro A canela é rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que reduzem os efeitos do envelhecimento no corpo, e no cérebro. De acordo com a pesquisa, as propriedades antioxidantes da canela, ajudam a proteger o cérebro de problemas neurológicos, como Parkinson e Alzheimer. 4. Protege contra o câncer Canela tem um composto chamado cinamaldeído, que, de acordo com estudos, tem a capacidade de anibir o crescimento de tumores cancerosos, além de proteger o DNA contra danos. Também promove a apoptose, autodestruição de células cancerígenas. 5. Propriedades anti-inflamatórias Os antioxidantes da canela, possuem propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas, doenças neurológicas e até mesmo o câncer. 6. Protege o coração Entre os maiores vilões que causam doenças cardíacas, podemos citar o colesterol elevado, altos níveis de triglicerídeos e pressão alta. Estudos demonstraram que a canela tem a capacidade de reduzir os níveis desses três fatores de risco. 7. Protege seus dentes A canela, na forma de um extrato, provou ser muito eficaz na proteção contra bactérias, que habitam a nossa boca, e que causam cáries, mau hálito e até perda de dente. O óleo essencial de canela, mostrou ser ainda mais eficaz, e pode ser usado como enxaguante bucal. 8. Combate vírus e infecções A canela tem sido usada por muitas culturas no mundo para combater infecções, devido às suas propriedades antimicrobianas, antibióticas, antifúngicas e antivirais. Alguns estudos mostraram que a canela é muito eficaz na cura, além de ajudar a parar o crescimento de candida no trato digestivo. Sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico é tão grande, que alguns estudos indicam, que ele pode reduzir o risco de contrair o vírus do IV. 9. Protege a pele Aplicar óleo essencial de canela na pele, é ótimo para protegê-la contra irritações, reações alérgicas, erupções cutâneas e infecções. É capaz de reduzir inflamação, inchaço, dor e vermelhidão, além de ser usado para tratar acne. 10. Combate às alergias A canela mostrou ser um ótimo aliado na luta contra as alergias, pois tem a capacidade de reduzir seus sintomas incômodos. Além disso, é eficaz na redução dos sintomas causados por ataques de asma. O acompanhamento de um profissional da área de saúde, é fundamental para uma boa saúde. As informações e sugestões contidas neste vídeo têm caráter meramente informativo, não devendo ser utilizado como substituto de diagnóstico ou diagnóstico médico sem antes consultar um profissional de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas. Remédios naturais também têm efeitos colaterais, já que agem de formas diferentes em cada organismo, por isso antes de usar qualquer tratamento alternativo consulte sempre seu médico. Gostou deste vídeo? Se você gostou do vídeo, deixe o seu gosto, comente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.